Sem Você O meu coração reclama Você é tudo o que precisa Meu mundo, meu paraíso Minha glória e minha fama Com Você na minha vida Tudo é diferente Mano a saudade embora Esse trem que mata a gente Você me traz alegria Te beijo e já estou contente Meu coração bate forte Eu ganhei você que sorte Caiu do céu de presente Saudade pode ir embora Meu amor já regressou Por favor não volte mais Me deixe em paz por favor Esta noite vai ser nossa Adeus solidão e dor Tô nos braços da morena Meu amor minha pequena Sentindo o seu calor Saudade pode ir embora Meu amor já regressou Pode ir não volte mais Me deixe em paz por favor Esta noite vai ser nossa Adeus solidão e dor Tô nos braços da morena Meu amor minha pequena Sentindo o seu calor Sem você na minha vida Eu estou perdido Sem você na minha estrada Eu não vou com nada Sem você na minha cama O meu coração reclama Você é tudo o que é preciso Meu mundo, meu paraíso Minha glória e minha fama Com você na minha vida Tudo é diferente Mano a saudade embora Esse trem que mata a gente Você me traz alegria Te beijo já estou contente Meu coração bate no ar Eu ganhei você Que sorte Caiu no céu de presente Saudade pode ir embora Meu amor já regressou Por favor não volte mais Me deixe em paz por favor Esta noite vai ser nossa Adeus solidão e dor Tô nos braços da morena Saudade pode ir embora Meu amor já regressou Por favor não volte mais Me deixe em paz por favor Esta noite vai ser nossa Adeus solidão e dor Tô nos braços da morena Meu amor minha pequena Sentindo o seu calor